Hoje começa a nona edição do Rock in Rio, sete dias de shows na cidade maravilhosa e amanhã tem representante de Mato Grosso do Sul num dos palcos principais do festival. É o grupo de rap indígena Bro MCs, Eduardo Cotac e Edvald Chiumido. Falaram com eles antes dessa viagem para o Rio de Janeiro e mostram como o grupo trabalha para expandir esse repertório, essa música que não é só deles, mas considerada ali de toda a comunidade Guarani-Caiuá. Dois álbuns lançados, 18 músicas gravadas no total de todo o repertório. São 13 anos de estrada tocando o que mais gostam, rap. Foi com o som da batida das mãos e os versos em português e Guarani que falam da realidade onde vivem, que Bruno, Tio Kreb, John, Kelvin e Charlie, moradores das aldeias Jaguapiru e Bororó, formaram o Bro MCs e conquistaram o Brasil e o mundo. A gente conta sobre a nossa realidade, da nossa quebrada e tudo que a gente vê dentro da aldeia ou que tem alcance dos nossos olhos. Tipo, a gente mostra a nossa realidade, a nossa história verdadeira. É isso que o Bro MCs leva nas mensagens, leva nas músicas, para que não indígena veja, para que possa ver como que é a comunidade indígena de verdade. O reconhecimento do trabalho levou jovens músicos indígenas a gravarem um álbum inteiro com o DJ Alok num projeto que reuniu vários artistas em Belo Horizonte e Minas Gerais. A parceria do Bro MC com o DJ Alok rendeu outros bons frutos. Um deles está bem aqui. E essa, gente, é a construção do primeiro estúdio musical dentro de uma reserva indígena. Ele está sendo todo financiado por um instituto que é mantido justamente pelo Alok. Os meninos dizem que não tem ainda uma previsão de quando vai ser inaugurado, mas acreditam que vai ajudar e muito aqui dentro da comunidade. Que isso vai ser o primeiro estúdio a ser construído dentro de uma aldeia. Então isso é uma parada que vai ser muito importante, não só para a gente, mas para a comunidade indígena. Que esse estúdio não sirva só para nós, mas para geral, para a comunidade indígena. Vim gravar, mostrar os seus cantos, as suas histórias. Então vai servir para a gente. E agora o grupo está indo para o Rock in Rio, o maior festival de música da América Latina. Depois de um convite feito pelo rapper Malvadão Xamã para o show que vai ser no palco Sunset, um dos principais do evento. Para nós é uma felicidade imensa de estar aí indo tocar num evento tão grande assim. E é uma conquista enorme, não só do grupo Bro, mas também é uma conquista enorme do povo indígena, do povo originário. E os meninos não estão sozinhos em mais essa jornada não, viu? Contam com a ajuda de um outro indígena famoso, o Janaron, participante da última edição do Reality no Limite. Ele é pataxó da aldeia Coroa Vermelha, na cidade de Santa Cruz Cabralha, na Bahia. Eu vindo, trazendo a cultura do meu povo, trazendo todos os significados da pintura, como eu e os meninos estão aí nessa batalha de estar onde eles vão estar. Eles precisam em si dessa proteção, de proteger o eu pessoal de cada um. Então eu trago nessas pinturas, que é a pintura, eu trago o significado e trago a proteção. Está pintado, estando protegido. É como se fosse uma explosão de saberes que vai ser lá em cima, porque a gente vai levar a nossa cultura lá em cima e de mostrar a língua principalmente do povo Guarani Kaiowá. Então isso vai ser bacana, porque muitas pessoas vão ficar sabendo sobre os povos indígenas que existem dentro do Brasil, só que de Mato Grosso do Sul. E também de mostrar para essa jovem de hoje em dia que o indígena pode ter em qualquer lugar. Basta você acreditar naquilo que quer. Pensa na expectativa, né? No palco Sunset vão se apresentar artistas como Racionais MCs, Gilberto Gil, Avril Lavigne, Silo Grimes, Julo de Mila. O show do Xamã e do Bro MCs está marcado para começar no sábado por volta de 4 da tarde. E no G1MS você acompanha a programação completa desta edição.